Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Meu nome é Ana Paula e hoje vamos estar falando sobre sonhar com pássaro, o que significa? Se você gostar do conteúdo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Sonhar com pássaro, o que significa? É bom ou ruim? No momento dos sonhos, é o subconsciente que assume o controle e permite que tudo que esteja reprimido durante todo o dia seja liberado. E ao dormir, que nada mais está ao seu controle, seus pensamentos, seus sentimentos e suas ações, justamente nessa hora, o subconsciente pode trabalhar a ponto de oferecer mensagens que poderão ser fundamentais para momentos que em breve acontecerão ou mesmo no futuro. Um dos exemplos é sonhar com pássaros, símbolos expressivos e de muita importância para várias religiões e culturas. Então, o que significa sonhar com pássaro na mão? Sonhar com pássaro possui inúmeras interpretações, mas em grande parte há significados positivos, afinal esse ser vivo tende a representar alegria, tranquilidade e liberdade. Símbolos de seres que fazem a ligação entre o céu e a terra, os pássaros são considerados mensageiros do divino, representando as pessoas que possuem um elevado nível espiritual. Esse tipo de sonho apresenta interpretações positivas ou negativas, dependendo do contexto. Muitos dos intérpretes de sonhos acreditam que um pássaro, ao posar na mão do sonhador, pode indicar presságio de grave doença de alguém próximo. Além disso, esse sonho pode refletir a alma dos mortos, sendo um mensageiro de notícias ruins. De toda forma, é importante visualizar outros detalhes, inclusive a cor do pássaro, para se ter um significado mais concreto. Então vamos lá! Sonhar com pássaro vivo na mão. Sonhar com pássaro vivo na mão, conforme outros especialistas, já possui outra ideia, em especial positiva. Significa que certas oportunidades estão ou irão surgir em sua vida. Isso vale tanto para o âmbito pessoal quanto profissional. A dica é que você fique de olho nas oportunidades. Se você cuidou do pássaro enquanto ele estava em sua mão, isso quer dizer que você tem cuidado com tudo aquilo que cai em suas mãos. Sonhar com pássaro morto na mão. Representa um mau sinal, pois está relacionado com infortúnios pessoais, em especial na questão financeira, que não está indo muito bem. Isso quer dizer que o sonho pode se referir a uma má sorte no dinheiro, onde você passará por dificuldades. O bom é que você receberá a ajuda de quem menos esperava. Como as cores podem influenciar na interpretação do sonho, vamos ver algumas cores de aves aqui. Sonhar com pássaro amarelo. Sonhar com pássaro amarelo é um sinal bastante positivo, pois indica que na vida real você irá aproveitar momentos de muita riqueza. Esse pode ser o momento ideal para adquirir bilhetes de loteria e participar de sorteios. Isso quer dizer que o pássaro amarelo está lhe trazendo muita sorte para o seu lado financeiro, aproveitando tal situação a seu favor. Isso é o pássaro amarelo nas suas mãos. Agora, vamos lá! Sonhar com pássaro azul na mão. A cor azul no pássaro na mão em sonho também tem bom presságio. O significado desse sonho é que você terá uma vida longa e feliz, sendo bem provável que essa felicidade englobe inúmeras áreas da vida, como o lado amoroso, o profissional e social. O sonho mostra que você terá grandes chances de ter êxito em tudo que fizer nos próximos dias. Aproveite essa vida próspera e realizada. Sonhar com pássaro branco na mão. A própria cor branca transmite muitas interpretações quando surgem sonhos. Porém, em pássaros, essa cor ao sonhar simboliza uma visão de liberdade espiritual. Por isso, é outro sonho de significado positivo, pois remete ao prazer, ao bem-estar e à felicidade. Sonhar com pássaro verde na mão. Pássaro verde no sonho, quando está na mão do sonhador, remete também a bons agouros. O pássaro verde representa que os momentos de luta que você vem enfrentando terão fim e os dias de glória já estão chegando. Se você esteve se dedicando a algo por muito tempo, já comece a esperar bons resultados, pois eles serão muito bem recompensados. Sonhar com pássaro preto na mão. É um sonho que serve mais como um aviso. É provável que você esteja com dificuldades pessoais para lidar com problemas do dia-a-dia. O sonho também pode significar a sua atitude em deixar que outras pessoas assumam e tomem decisões sobre sua vida. Para ter certeza da interpretação, procure associar o significado do sonho com a sua própria realidade pessoal. que você esteja com a sua própria realidade pessoal.